entendimento bíblico. E, aliás, meu irmão, não é toda tradição que a gente vai descartar, não é toda tradição ou qualquer tradição que a gente vai jogar na lata do lixo. As tradições humanas, as tradições que são meramente da mente do homem falível, obviamente nós vamos descartar. Jesus confronta isso, a elite religiosa do seu tempo, como os fariseus e os escribas, em Marcos 7, dos versos 5 ao 9, e ele destaca exatamente, olha, vocês observam as vossas tradições, os vossos costumes e deixam os mandamentos de Deus. Porém, existem tradições que devem ser observadas, que devem ser guardadas pelos cristãos, de um modo geral. O apóstolo Paulo, ele defende isso, por exemplo, na segunda carta do 6º ao 11º, do capítulo 2, para reter as tradições. Então, as tradições, quando estão de acordo com a escritura, com o ensino bíblico, nós acatamos, nós observamos. Todavia, quando percebemos que as tradições não têm amparo bíblico, amparo escriturístico, nós refutamos e abandonamos completamente. Agora, meu irmão, inicialmente, nessa parte introdutória, além da escritura mostrar de forma clara, explícita, cristalina, que essa tradição apostólica do uso da cobertura para a mulher é algo bíblico, eu devo assegurar de antemão, destacar um detalhe interessante, que pode surgir essa dúvida, né? É escriturístico, é bíblico, é doutrinário, aí vem as objeções. Mas é um problema, porque vários irmãos já levantaram essa dúvida para mim, né? É um problema porque somente o apóstolo Paulo destaca, lá em 1 Coríntios 11. Nas demais epístolas, nas demais cartas de Paulo, não há mais nenhuma ênfase, não há mais nenhuma passagem defendendo o uso da cobertura. Isso quer dizer que a questão da cobertura é algo obsoleto, trapassado, não é relevante para a igreja moderna, não é necessário para as mulheres do século XXI, porque Paulo apenas destaca lá em 1 Coríntios 11 e nas demais cartas ou epístolas, ele não fala mais nada. Meu irmão, é muito simples respondermos essa objeção. O apóstolo Paulo não fala sobre a questão da cobertura em outras cartas do Novo Testamento, porque simplesmente não havia esse problema nas outras igrejas. O apóstolo Paulo, note, ele está corrigindo um problema na igreja em Corinto. Obviamente, se houvesse a necessidade de corrigir esse problema nas outras igrejas espalhadas no primeiro século, Paulo, obviamente, iria corrigir. Com certeza, ele iria fazer essa correção. Ele era revestido à autoridade apostólica. Mas Paulo, ele não repete isso nas outras cartas, porque era um problema que estava acontecendo naquela comunidade cristã de Corinto. É por isso que no verso de número 16, Paulo diz assim, olha, se alguém quer ser contencioso, isto é, se alguém quiser fazer contendas, se alguém quiser polemizar esse assunto, nós, note, ele diz assim, nós. Paulo está incluso aqui. O grupo apostólico está incluso aqui. Paulo diz assim, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Observe, meu irmão, Paulo diz assim, nem as igrejas de Deus. Quando ele usa a expressão, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, significa que as igrejas espalhadas do primeiro século observavam essa prática. O problema estava ocorrendo lá na igreja de Corinto. Agora, mais um detalhe importante e interessante. O fato de Paulo mencionar a questão da cobertura apenas em 1 Coríntios 11, do verso 2 ao 16, isso não invalida a passagem como doutrina. Veja bem, o fato da Bíblia usar o termo, falar sobre a questão do milênio, ok? Apenas em Apocalipse 20, que nós temos a questão. E aí, é secundário nós abordarmos se o milênio é simbólico, se o milênio é literal. Isso é secundário aqui, né? O assunto é outro. Mas o fato da Bíblia dizer apenas lá em Apocalipse 20, sobre a questão do milênio, que nós cremos nisso, nós cremos no reino de Cristo implantado entre os homens, avançando, triunfando. Mas o fato da Bíblia dizer apenas um milênio, lá em Apocalipse, isso não invalida a passagem como doutrina. Quer ver mais um outro texto? O fato da Bíblia dizer que a mulher será salva, lá na carta a Timóteo, quando Paulo escreve, a mulher será salva ao dar à luz filhos, apenas lá, isso não invalida a passagem como doutrina. O fato da Bíblia dizer também em 1 Coríntios 4, que um dia a igreja irá julgar os anjos, apenas lá em 1 Coríntios 4, isso também não invalida a passagem como doutrina. O fato da Bíblia dizer, lá na carta de Pedro, que Jesus pregou aos espíritos em prisão apenas lá, isso também não invalida a passagem como doutrina. Por que, então, a passagem de 1 Coríntios 11, versos de números 2 ao 16, seria invalidada pelo fato de apenas ocorrer aqui nesses trechos? Note, meu irmão, para finalizar essa parte aqui primeira, que o apóstolo Paulo, na sequência, depois de falar sobre a cobertura, ele fala sobre a questão da ceia, e ele vai utilizar 18 versículos para discorrer sobre a importância da ceia. Para falar da questão da cobertura, ele gasta 16 versículos, do verso 2 até o verso 16. Percebe que Paulo gasta praticamente o mesmo tempo, a mesma quantidade de versículos, para falar da cobertura, quanto vai falar da ceia. Para falar da ceia, ele gasta 18. Quer dizer que, para Paulo, a ceia do Senhor é tão relevante, tão poderosa para a igreja, ou melhor, a questão da cobertura é tão relevante para a igreja, quanto a questão da ceia do Senhor. Essa é a minha parte introdutória aqui. Certo. Até porque... Tchau, tchau. Tchau, tchau.